Mas já aconteceu, já abriram a sessão no Congresso, já estão tendo a reunião, e já aconteceu, o Pacheco fez a leitura da CPMI. Então, grande vitória para todos nós, é o começo de uma grande vitória. O sistema acusa a participação de 306 senhoras e senhores deputados federais e de 61 senhoras e senhores senadores da República nesta sessão. A número regimental declaro aberta a sessão. Há sobre a mesa o requerimento de autoria do ilustre deputado André Fernandes e de outros parlamentares. O requerimento requer a criação de comissão parlamentar mista de inquérito, com a finalidade de investigar os atos de ação e omissão ocorridos no último dia 8 de janeiro, nas sedes dos três poderes da República, em Brasília, nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional. O requerimento contém o número constitucional de subscritores e será publicado para que produza seus efeitos legais. Requerimento número 1 de 2023. A presidência solicita aos senhores e senhoras líderes que indiquem os nomes dos membros dos partidos e blocos para integrarem a referida comissão, de acordo com a proporcionalidade que será enviada, após publicação, às lideranças das casas legislativas. Declaro aberta a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues. O sistema acusa a participação de 306 senhoras e senhores deputados federais e de 61 senhoras e senhores senadores da República nesta sessão. A número regimental declaro aberta a sessão. Há sobre a mesa o requerimento de autoria do ilustre deputado André Fernandes e de outros parlamentares. O requerimento requer a criação de comissão parlamentar mista de inquérito com a finalidade de investigar os atos de ação e omissão ocorridos no último dia 8 de janeiro, nas sedes dos três poderes da República, em Brasília, nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional. O requerimento contém o número constitucional de subscritores e será publicado para que produza seus efeitos legais. Requerimento número 1 de 2023. A presidência solicita aos senhores e senhoras líderes que indiquem os nomes dos membros dos partidos e blocos para integrarem a referida comissão, de acordo com a proporcionalidade que será enviada após publicação às lideranças das casas legislativas. Declaro aberta a ordem do dia. Então, pessoal, vamos entender aqui, muitas pessoas não entendiam isso. Então, como muito se foi falado, a CPMI, uma vez, quando você alcança o número de assinaturas dos deputados e o número de assinaturas dos senadores, ela é automática. Mas existe algo burocrático, ou seja, precisava ter uma reunião do Congresso onde o presidente do Senado, ele é o suposto presidente do Congresso e que ele faça a leitura. Então, não precisa de mais nada, era só ele ter feito a leitura. Então, agora, ele começou a sessão minutos atrás e começou a sessão lendo a CPMI. Então, a CPMI, agora, ela está no local. A CPMI está para valer. É uma primeira vitória. O pessoal fala assim, mas, Fábio, temos que esperar agora para ver quem será o presidente, quem será os relatores, etc e tal. Uma vitória já tivemos, que é a CPMI aberta. Se nós tivermos relatores do nosso lado e a presidência do nosso lado, será outra vitória. Mas uma vitória já tivemos. Nós lutamos para a abertura da CPMI e a CPMI está aberta. Então, é isso que nós temos que entender. Uma grande vitória, mas precisamos de mais vitórias. Por exemplo, o Lira e o Pacheco estão brigando. É aquela coisa de alfa-dome. O Lira quer todo o poder, Pacheco quer todo o poder. Pacheco quer escolher a presidência, Lira quer escolher a presidência. Ou seja, Pacheco quer colocar ali, certamente, o Lula, que é um dos renancalheiros na vida para ser a presidência. Tomara que o Lira lute com isso e consiga uma outra. De acordo com o que ele leu, é uma questão de porcentagem. Quem é que tem mais? Então, obviamente, se usarem esse método, nós teremos mais da direita. Ou, supostamente, deveríamos ter mais direita. Pelo que eu tenho lido, nós teremos o mesmo número de senadores e o mesmo número de deputados. Senadores e deputados, mesmo número. Tipo, 15 contra 15. Ou 15 e 15, porque não são contra. Entre os 15, você terá pessoas de direita, pessoas de esquerda. Entre os 15 senadores, teremos pessoas de direita, pessoas de esquerda. E, na minha visão, nós só temos aqui... Temos uma chance. Porque vamos entender aqui. Quando aconteceu o dia 8, toda a culpa foi colocada ao presidente Bolsonaro, mesmo que o presidente Bolsonaro nem no Brasil estava. Então, acusou o presidente e todos nós, pessoas de direita, que somos pessoas do mal, que somos pessoas que somos contra a democracia. Toda essa conversa foi feita, né? Então, nós tínhamos uma narrativa única. Era uma narrativa. Tudo que aconteceu é culpa deles. Nossa, essa era a única narrativa. Agora, nós temos a oportunidade de mostrar a esse imenso povo brasileiro que existe um outro lado dessa história. Que essa história não foi bem contada. Que nós precisamos contá-la como a verdade realmente aconteceu. E precisamos de explicações. Por que o general do Lula estava ali dentro dando água, etc. E tal. Tem que ser explicado. Por que as pessoas estão presas em regime totalitário. Simplesmente prender as pessoas por grupos. Por que isso? Por que o Anderson Torres está preso quando ele foi considerado alguém que cometeu uma omissão. Presta atenção comigo. Presta atenção que eu vou falar pra você agora. O Anderson Torres, que está... Desculpa aí que caiu. Então, o Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos, foi preso por omissão. Aí, o nosso questionamento é se o Anderson Torres foi preso por omissão, Então, o general do Lula, que é visto em vídeos, realmente ajudando, dando água, abrindo portas. Então, isso tem que ser mostrado à população brasileira. Essas coisas têm que ser... O meu trabalho, o seu trabalho agora, não terminou. O nosso trabalho começa agora. Agora, eu e você precisamos fazer mais vídeos, precisamos divulgar tudo que os nossos deputados e senadores irão mostrar durante essa CPMI. Então, essa CPMI, ela é muito importante, é o começo, é o começo da queda do Lula. Essa CPMI, na minha opinião, não é a queda do Lula, mas é o começo de uma queda. Nós precisamos... Internet, não? Acontece. Então, basicamente, é isso. Então, a gente precisa agora da sua ajuda mais do que nunca. Em vez da gente ficar fraco, vamos ficar mais forte. Em vez da gente ficar cansado, vamos ter mais força, porque essa vai ser a jogada. Os deputados escolhidos, independente... Você pode discutir comigo, mas, Fábio, eu gosto de A, eu gosto de B, eu gosto de C, eu também, eu tenho minhas preferências, mas, no final do dia, eu vou seguir a liderança da direita. Se a direita escolheu A, B e C, eu vou apoiar A, B e C e tudo o que eles mostrarem nessa CPI, eu vou compartilhar com vocês e vocês têm que compartilhar com toda a sua família, com todo mundo, jogar em grupos de WhatsApp, porque nós precisamos alcançar o povo brasileiro. O povo brasileiro precisa ver que essa história contada existe uma outra história. Não é somente essa história. Existe uma outra história que precisa ser contada. Então, é...